Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, um novo assunto que precisa ser tratado aqui por nós é sobre como essa situação do coronavírus e a atuação do governo federal por um lado e dos governos estaduais e municipais por outro está alterando a relação entre os entes de governo. O que eu diria é que nós podemos estar diante de uma certa alteração nas relações intergovernamentais, até mesmo talvez no desenho federativo, pelo menos sob alguns dos seus aspectos. E por que isso? Porque as instâncias de governo não estão se comportando como habitualmente se comportam em situações como essa, claro, essa situação é em boa medida inaudita, mas em todas aquelas relações que exigem uma certa coordenação governamental, uma coordenação federativa. O governo federal não cumpre o papel dele no sentido de atuar no combate a essa pandemia. E aí o que acontece? A gente sabe que política não aceita vácuo e como ele não atua nessa frente, esse espaço é ocupado por outros poderes. E aí, consequentemente, ao abrir mão de ter uma estratégia de unificação de forças, ao invés disso apostar na conflagração, o que o governo federal consegue fazer é dar mais espaço, mais força para os entes subnacionais de governo. Eu diria que isso talvez possa se tornar alguma coisa mais permanente se houver algum tipo de sancionamento, algum tipo de sanção a essa modalidade de comportamento pelos tribunais. E nós já vemos que algumas dessas situações têm se dado, com decisões recentes do juiz Alexandre de Moraes, do ministro do Supremo, do ministro Marco Aurélio, posicionamento também do ministro Barroso, todos na direção de reforçar o papel dos estados e municípios diante da União, garantindo que aquilo que eles têm feito nessa área vale. E que se a União for remar contra a maré no sentido de tomar decisões que não são amparadas pelo conhecimento científico, pelo respaldo das organizações internacionais da área de saúde, o que vai valer é o posicionamento de estados e municípios. E mesmo o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista recente ao canal My Day, ele falou o seguinte, ele falou que o ministro Sérgio Moro, de quem se esperaria uma postura mais proativa, mais agressiva até talvez, diante dessa questão dos conflitos de competência entre os entes da federação, ele simplesmente sumiu desse assunto. E ele tem razão. Embora eu ache que o ministro Supremo não deveria falar desse tipo de coisa, até por ele ser um juiz, a gente esperaria que ele tivesse uma postura um pouco mais recatada com relação às situações desse tipo, do ponto de vista da análise, ele tem razão. Realmente o Sérgio Moro desapareceu dessa discussão. Essa coisa pode se dever a uma série de fatores. Por um lado, talvez o Moro nem entenda muito desse assunto. Ele se especializou de tal forma na questão criminal que não consegue compreender muito bem os problemas da disputa de competências entre níveis de governo e daí não tem apetite suficiente para isso. Mas também, o que eu acho até mais provável, ele não é demandado pelo presidente da república para fazer isso. Primeiro porque o presidente da república tem interesse nesse conflito, nessa conflagração, como tem ficado claro, como ficou claro inclusive nesse discurso do dia 8, o discurso de quarta-feira, em que ele, muito embora, por um lado, reafirme que estados e municípios têm direito de fazer o que estão fazendo e a responsabilidade deles, o que foi feito nessa seara, ao mesmo tempo, o presidente da república se exime de qualquer responsabilidade sobre consequências que podem adivir dessa conduta de estados e municípios. Ele tenta, de novo, passar para eles a responsabilidade, passar para eles, digamos assim, o ônus que pode adivir das quarentenas, que estados e municípios estão preocupados em fazer valer e que pode ter, evidentemente, como já está tendo, consequências econômicas. Ele diz, bem, eu fiz a minha parte e eles que não estão fazendo. Mas, de qualquer maneira, ele reconheceu essa competência. Agora, a gente poderia imaginar que ele chamaria o ministro da justiça para lhe amparar nisso, mas não fez. Talvez porque ele não veja o ministro da justiça como alguém capaz de fazer isso, como um aliado, efetivamente. Ele enxerga adversários por todo lado, enxerga no ministro Mandetta da Saúde e enxerga no Moro também, porque acredita que o Moro possa ser um adversário eleitoral dele na sua expectativa, na sua perspectiva de disputar a reeleição em 2022. E aí ele não ativa o ministro. Quem tem sido mais atuante nessa frente? Tem sido o procurador-geral da república, o Aras, porque ele, na verdade, é que tem atuado como uma força auxiliar do presidente. Em vez daquela independência que a gente poderia imaginar, que o Ministério Público deveria ter com relação ao poder executivo, o procurador-geral da república, na verdade, ele tem atuado no sentido muito mais de ser um auxiliar do governo na área jurídica. Ele tem atuado como um procurador-geral do governo e não como um procurador-geral da república. Esse é o fato. E aí, cá entre nós, os senadores que endossaram esse nome, essa indicação pelo Bolsonaro, tem que pensar bem no que fizeram. Inclusive porque, mais à frente, duas cadeiras do Supremo Tribunal Federal vão vagar, e aí é importante que se atende para isso, se tem em consideração, afinal de contas, quem poderá ocupar as duas cadeiras do Supremo que ficaram vagas? Se o Senado, uma vez mais, mantendo a tradição, simplesmente homologar os nomes que vêm do poder executivo, vai reforçar o bolsonarismo, vai reforçar essa tendência do bolsonarismo de aliciar as outras instituições para trabalhar em seu proveito. E aí o que vem acontecendo na PGR é muito didático, ensina o que pode vir a acontecer de maneira ainda mais grave se ocorrer no Supremo. Porque, claro, o PGR tem muito poder, mas se as suas iniciativas não forem acatadas pelo judiciário, o estrago é menor. Agora, se vierem a ser, temos realmente aí uma grande complicação. Ou seja, o Senado, ele deveria, nesse caso, atuar realmente como um freio e limitar as lesões do presidente nas indicações do Supremo para evitar que também o judiciário, como ocorreu na Venezuela, por exemplo, com o bolivarianismo, que o judiciário seja capturado pelo poder executivo. Isso seria uma tragédia para a democracia do Brasil, para o sistema de freios e contrapesos. Agora, ainda que alguma tendência haja por parte do judiciário, diante dessa situação atual, de inclusive ter decisões mais favoráveis a estados e municípios nesse conflito de competências com o governo federal, é bom a gente lembrar que há outras coisas em jogo. Por exemplo, as Constituições Estaduais. As Constituições Estaduais no Brasil, elas, em boa medida, emulam a Constituição Federal. Elas são quase que cópias da Constituição Federal. Esse é um tema sobre o qual, inclusive, eu já desenvolvi uma pesquisa, tenho um trabalho já publicado sobre isso com o meu orientando, o Gabriel Belon, e esse trabalho mostra o seguinte, que as Constituições Estaduais, elas são, em boa medida, plágios da federal. Elas reproduzem muitos daqueles elementos que estão presentes na Constituição Federal. Isso por quê? Isso pelo fato de que os estados no Brasil, na nossa tradição constitucional, têm realmente muito pouca autonomia. Eles não têm muita capacidade de legislar. E aí, consequentemente, a sua própria Carta Constitucional acaba reproduzindo muito do que está na Carta Federal. Foram todas feitas ao mesmo tempo, em 1989, repetiram aquilo, e sempre que algum estado tentava, seja no texto original da sua Constituição Estadual, seja depois, por meio de emenda, inovar em alguma medida, vinha o Supremo Tribunal Federal e cortava essa iniciativa estadual de maior autonomia. Eu diria que talvez nós tenhamos, não em questões necessariamente de ordem constitucional dos estados, mas em decisões que os estados tomem, em termos de políticas públicas, nessa seara específica de combate à epidemia de Covid-19, que nós tenhamos aí, talvez, uma postura mais generosa do Supremo Tribunal Federal em relação aos estados. E se isso se repetir, se isso criar uma certa jurisprudência, se se mostrar uma tendência que pode vir a ser mantida pelos próximos anos, isso significará uma alteração importante, não no pacto federativo no sentido mais profundo, já que eu duvido que isso vá redundar em emendas constitucionais, em transformações constitucionais de monta no texto da Constituição, mas isso pode mudar o modo, na prática, como por meio do respaldo, da interpretação do Supremo Tribunal Federal em questões de conflito de competência, isso pode, sim, favorecer um equilíbrio mais favorável aos estados do que a União. E isso seria uma mudança importante na Federação Brasileira. Nós, na verdade, já estamos vendo algumas mudanças que vêm acontecendo, algumas, inclusive, aí sim, na forma legal, pela maneira como o atual Poder Executivo tem se comportado. Executivos fracos perdem poder em relação ao Congresso, podem perder circunstancialmente e podem perder definitivamente. O Orçamento Impositivo, que teve uma primeira emenda aprovada ainda no governo Dilma, quando a Dilma já estava ali na descendente, culminou esse processo no seu impeachment, foi aprovada uma primeira emenda do Orçamento Impositivo, que foi aquela que obrigou o Executivo a realizar, a gastar, tudo aquilo que é indicado pelos parlamentares individualmente em suas emendas ao orçamento. Essa foi a primeira coisa. 1,2% do total do orçamento do ano anterior, não é tanto assim, mas amarrou mais o Executivo, que perdeu aí, inclusive, um instrumento de pressão, de barganha sobre os parlamentares. E agora, no primeiro ano do governo Bolsonaro, numa situação do enfraquecimento que esse governo vinha tendo, foi aprovado o Orçamento Impositivo para as emendas de bancada, aquelas bancadas dos estados, que fazem emendas aos estados. Um novo enfraquecimento. O governo não quis passar recibo na época, ele disse que, na verdade, era favorável àquilo, inclusive o presidente Bolsonaro, quando era deputado, antes de virar presidente, ele votou a favor daquilo, até o filho dele votou favoravelmente a essa emenda nesse primeiro ano do governo Bolsonaro. Agora, cá entre nós, fez isso para não passar recibo, porque sabia que seria derrotado, essa derrota já estava na conta dessa má relação do governo com o Congresso, e para evitar demonstrar que foi derrotado, e aproveitando que já havia posições do próprio presidente da República a favor dessa posição no passado, mas quando ele não tinha a responsabilidade de ser governo, e nem tinha que fazer um ajuste fiscal, acabou votando a favor disso. Pois bem, isso, na verdade, é um sinal de enfraquecimento, que quase agora, de novo, se repetiu com essa questão do orçamento, em que o governo, de qualquer forma, saiu derrotado, menos do que poderia ter saído inicialmente, porque no final das contas cedeu um monte para o Congresso, acabou negociando, e a própria responsabilidade dos congressistas fez com que não houvesse aquele controle de uma grande parcela do orçamento nas mãos exclusivamente do relator do orçamento. Na verdade, ele ainda ficou com uma fatia grande, maior do que, digamos, seria esperado se tratasse de um governo com apoio no Congresso, mas, de qualquer forma, houve ali um equilíbrio um pouco menos desfavorável ao Executivo. Mas já é um sinal de enfraquecimento. Não de forma definitiva, o orçamento do ano que vem não precisa ser assim, o de futuros governos não precisa ser assim, mas é um sinal. Pois bem, esse enfraquecimento do Poder Executivo Federal, talvez ele se repita também, em termos de um enfraquecimento da União perante Estados, se realmente se concretizar essa nova conduta, por parte do Supremo Tribunal Federal, na interpretação de quem está com a razão nesse conflito que nós vemos agora. E isso tende a se manter. Porque aí, essa decisão que é tomada agora pode servir de referência para decisões tomadas posteriormente. Talvez não seja tão fácil assim fazer o gênio voltar para dentro da garrafa. E aí, consequentemente, podemos ter uma nova situação federativa nesse desenho por meio das instituições judiciais para o futuro. Talvez esse seja mais um legado, digamos assim, que o governo Bolsonaro deixa para futuros governos em função da forma muito estranha, muito atípica, como ele se relaciona com outros poderes. Claro que ainda é preciso esperar para ver, mas esse é o jogo que está sendo jogado hoje. Ou seja, temos uma situação em que, na Federação Brasileira, nas relações intergovernamentais, estados e municípios ganham poder diante do governo federal. Vamos ver até quando isso dura. É isso aí. Até a próxima. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o Tune. A linha, é claro, do canal do YouTube.